julgue a afirmativa abaixo quanto à Lei Federal 11.788, 08, que dispõe sobre o estágio de estudantes. É obrigatório as instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo, compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam os artigos 6º a 14 da referida lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 8º. É facultado as instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de ensino que tratam os artigos 6º a 14 desta lei.